Rosa, não tenhas vergonha, que eu já sou o teu merido Se termos em Luê de Me, desce por lá o teu vestido Rosa, não tenhas vergonha, que eu já sou o teu merido Se termos em Luê de Me, desce por lá o teu vestido Manuel, apaga a luz, estou ficando em tremer Estás ficando todo nu, por favor, não quero ver Manuel, apaga a luz, estou ficando em tremer Estás ficando todo nu, por favor, não quero ver Rosa, não sejas criança, dá-me vontade de rir Estás ficando todo nu, para contigo dormir Rosa, não sejas criança, dá-me vontade de rir Estás ficando todo nu, para contigo dormir Manuel, mas esta noite, assinto-me a feliz Se não te importasses muito, eu dormia aqui no chão Manuel, mas esta noite, assinto-me a feliz Se não te importasses muito, eu dormia aqui no chão Julgas que sou meridinha, anda que é vento no chão Já vai ver que sou homem, que te ama o coração Calma, calma, calma Manuel, é não que é vento no chão Já vai ver que sou homem, que te ama o coração Calma, calma Manuel, é não que é vento no chão Eu vou contigo pra quem, mas começa a devagar Calma, calma Manuel, é não que é vento no chão Eu não te quis me lembrar Eu vou contigo pra quem, mas começa a devagar Rosa, não tem este orgulho Que eu já sou o teu meirinho Estamos em lua e tremendo Despe-lá o teu vestido Rosa, não tenhas vergonha Que eu já sou o teu meirinho Estamos em lua e tremendo Despe-lá o teu vestido Medo, ela apaga a luz Estou ficando entre mim Estás ficando todo nu Por favor, não quero ver Mano, ela apaga a luz Estou ficando entre mim Estás ficando todo nu Por favor, não quero ver Rosa, não sejas criança Estás me vontade de poder rir Estou ficando todo nu Estás ficando todo nu Para contigo dormir Rosa, não sejas criança Está me vontade de rir Estás ficando todo nu Para contigo dormir Manuel, mas esta noite Eu sinto-me a feliz Se não te importasse muito Eu dormia aqui no chão Manuel, mas esta noite Eu sinto-me a feliz Se não te importasse muito Eu dormia aqui no chão Julgues que sou meridinha Julgues que sou meridinha Eu me acamei tu no chão Já vás de que sou meridinha Já vás de que sou um homem Que te ama coração Calma, calma, Manuel Eu não te quis me livrar Eu vou contigo pra quem Mas começa devagar Calma, calma, Manuel Eu não te quis me livrar Eu vou contigo pra quem Mas começa devagar Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Obrigado.